Agora, gargalhando, todo mundo gargalhando, mais alegre, mais gargalhando, mais gargalhando. Amadeus, pode entrar Amadeus, mais gargalhando. Pode entrar Amadeus, mais gargalhando. Boa noite. Menina, eu tô aqui, vim conhecer Silvio Santo, ele existe, olha aí mulher. Olha só mulher, eu sou a Babalu, estou lá do Ceará de Fortaleza. E eu sou a empregada dele, mulher, Silvio Santo, ele nem sabia, mulher. Eu sou louca, porque é um agente que é fã, mas mulher, eu vim ver se ele me dava dinheiro, mulher, porque eu tô lisa. O negócio tá tão ruim, tão ruim, que eu tô vendendo o almoço pra comprar janta, mulher. Menina, o negócio lá em casa tá tão ruim, que hoje eu abri a geladeira, quando eu abri, parecia uma boate. Só luz e fumaça, sabe? E nem sei contar a minha empregada, a picolina, pense numa empregada burra. Uma vez cheguei em casa, ela tava com 20 litros de água em cima da cabeça, correndo dentro de casa. Eu disse, mulher, que diabo é isso, mulher? Menino, saiu agora no jornal do SBT, que é a água parada da dengue, eu tô evitando, olha. Eu disse, mulher, desce, burra. Olha, picolina, tô indo pra São Paulo, vou conhecer o Silvio Santo. Ela não vai não. A Babalu não vai não, mulher. Eu disse, por que, criatura? Menino, sai direto no jornal aqui, que tem dois marginals lá, muito perigoso. Quando os marginals age, a cidade inteira para, para tudo, os carros tudo parados. Que marginal é esse, mulher? Mulher, parece que é um tal de marginal, Pinheiro e marginal Tietê, viu, mulher? Mulher, desce, burra. Eu disse, olha, eu vou levar ela, porque ela é doida, vai acabar de tocar fogo na casa, né? Tocando fogo na casa, não vai dar certo. Trouxe ela pra São Paulo, dentro do avião. Ela começou a passar mal, quer vomitar? E eu chamo, era moça, era moça. Empregado quer vomitar. Era moça, disse, se ela quiser vomitar, ela pode vomitar no saco. Aí era moça, foi embora, deu três minutos, ela querendo vomitar. Eu disse, mulher, vomita no saco. Tinha um velho do lado, ela abriu a barguinha e... Gente, ela é louca, ela é louca. Aí chegou a era moça, dentro do avião, disse, e aí, vocês aceitam o serviço de bordo? Aí ela disse, quais são as opções? Era moça, disse, sim ou não, é pegar ou largar, viu, mulher? Aí era moça, jogou no nosso peito um pacote de amendoim e um copo d'água. Vinha um desfortaleza a São Paulo, amendoim e água, amendoim e água, amendoim e água. Cheguei aqui, soltei um pum, caguei uma barra de cereal, mulher. Ave, mulher. E andando aqui, por São Paulo, aí tava lá a lixeira. A minha empregada picolina olhou, aí tava lá a lixeira assim. Prefeitura de São Paulo, colabore com o lixo. Ela botou 50 reais no lenço, mulher. Eu disse, mulher, só não sujar, vamos lá pra frente. Andando lá pela 25 de Março, tinha uma casca de banalela. Raps, caiu, escorregou. Com meio metro de outra casca. Ela disse, ô, babalu, lá vai eu cair de novo, mulher. Mulher, você é doido, é só desviar a criatura, pelo amor de Deus. Ela é louca, gente. Aí a gente ia lá, tinha aquele negócio de sexo oral. Todo mundo sabe o que é sexo oral, não sabe? É de hora em hora, não é verdade? Sexo anal, vocês sabem também? Né, de ano em ano? Aí tinha lá, sexo porno. Esse eu não sabia não, era um cinema. Entrou eu e Picolina, minha empregada, com meia hora ela sussurra no meu ouvido, Babalu, Babalu, tem um homem fazendo besteira aqui do meu lado, mulher. Eu disse, mulher, não dê atenção, não. Ela, como, se ele tá usando a minha mão, mulher? Ela é louca, gente, ela é louca. Eu, mulher, vamos embora do cinema. Lá fora, quando eu saí do cinema, eu disse, olha ali, mulher, um passarinho morto, olha. Ela disse, cadê, mulher, cadê? A mulher, se tá morta, tá no chão, criatura. Aí a gente foi lá passando, tinha internet, ela adora internet, e-mail. Ela disse, Babalu, vou olhar meus e-mails, vai. Ela olhou pro homem da internet, disse, ei, meu senhor, quanto é a internet? O homem disse, depende do tempo. Ela disse, se tiver chovendo, quanto é? Gente, eu disse, vamos embora pra Fortaleza, quer que não dá certo? A confusão tá grande, quando eu tava indo, ela encontrou uma amiga, cabelo curtinho, raspado, maguinha. Ela, mulher, o que é que tu tá fazendo da vida? Ela disse, ô, mulher, eu tô fazendo quimioterapia. Ela disse, aonde, mulher, na USP ou na Federal? Gargalhando, vamos lá, gargalhando, aí, lá. Pode entrar no incerto, mais gargalhada, vai lá. Beleza, senhor. Você também é artista lá? Estou. Há quantos anos? Eu acho que desde que eu nasci, já estreiei, já. Você vive disso? Eu vivo disso, inclusive eu trabalho lá no SBT de lá, na TV Jogadeiro, e tem um programa chamado Panelada da Babalu. E você participa? Eu apresento o programa, a Babalu, sou eu, a panelada é minha. E quando alguém quer entrar em contato com você, como é que faz? Qual é o telefone? Qual é o telefone? Liga 85, o Telebabalu. 85-9972-5234. Muito bem, vamos ver se você hoje vai ganhar uns mil reais. E eu...